assado de legumes no forno em dia não se pode perder nada e tem que aproveitar os preços dos legumes que estão mais baratos no momento a bobrinha está muito barata e aí eu tinha um chuchu na geladeira e resolvi completar estou usando 3 claras e neve, vou colocar 2 colheres de amido de milho ok, vou bater e aí pessoal, vamos colocar o tempero estou aqui com chimichurri, que é completo páprica, que é aquela páprica meio apimentadinha e sal, vou acrescentar aqui no ovo não vou usar gema porque quando nós temos problemas de saúde e colesterol evitar um pouco de comer todo dia a gema do ovo que a gema para quem tem colesterol alto é que dá o problema você pode comer a clara sempre agora vamos acrescentar a salsa e cebolinha aqui ó agora eu tenho aqui já que eu já mostrei para você o legumes já pré cozido para adiantar inclusive para pegar o sal né e aí vou colocar as camadas e volto para te mostrar aqui pessoal tem uma mistura de presunto com com queijo que eu congelei e aí eu vou botar aqui no meio para dar aquele gostinho especial ok estava congelado eu descongelei e aí dá um pouco de água assado de legumes no forno saudável dá um joinha no canal